O que é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, revolando até o chão Usado de cabana, grifificar Ela tem grana pra gastar Ela, quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, revolando até o chão Usado de cabana, grifificar Ela tem grana pra gastar Ela, ela faz o bicho, não Olha quem, olha quem tá aparecendo Deixa ela passar, não olha pra ver Deixa ela passar, deixa a menina sambar Pacorde do intervalo, ela esquece e acaba Deixa ela dançar, deixa a menina sambar Pacorde do intervalo, hoje ela esquece e vai jantar Ela, ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, mais Ela lança no look, tira foto no espelho pra postar no seu nome Ela, ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, mais Ela lança no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra no bandido Vou te apresentar minha glock de brincadeiro Subido, garota, você não fica consigo 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 Que eu não vou mudar porra Ela fala que eu não gosto Que eu gosto de cachorro A minha vida é putaria Que eu não vou mudar porra Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tá falando Eu porra 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 Eu porra nenhuma tu tá falando Eu porra nenhuma tu tá falando Eu porra nenhuma tu tá falando Oi Deus tá vendo que eu queria Que nós desse certo Mas a Andorinha só cê sabe Que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui De peito a perto Mas se não quiser eu tô voltando Pro barlão É que lança na boca da perna Deixa ela molhada Louca pra sentar A peça dos cria Da boca que vive A vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Eu Vou machucar só um pô infra Pode só se focar em Só falta lembrar de mim Deu catucato Batufando gostosinho Por machucar só um pouquinho, passa a se focar em Só pra tu lembrar de mim, a cara tá topando, gostosinho Por machucar só um pouquinho, passa a se focar em Só pra tu lembrar de mim, a cara tá topando, gostosinho Pisa pra tu não mentir, dá safando, atenção, bota de motora, não aguentou Pede pô botar, que eu vou pô, que eu vou pô